Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. O pessoal que tá pedindo pra adicionar e vai mandando as mensagens, eu vou adicionando devagarzinho aqui. Ô metralha, no final da live você tem que ver todos os comentários da live? Não, porque eles somem, né? Só tá cheio, só tá cheio, só tá cheio. A Noemi falou pra mim adicionar no 360, depois fala pra mim a Gamertag, o Juan Play, tamo junto. Osório, tamo junto, é nóis. É o que? É o que? O capitão aqui parece o Nick Fury. Quem? O da Marvel. Ah, é. Não tem mais espaço aqui não pra uma partida. Mas já encheu a partida já? Via live, via live, tá metralha. Tá cheio, cara. Vamos já, gente. Já, gente. Vai ser uma partidinha na tarde aí, o pessoal tá entrasado aí. Ah! Agora aí metralha, metralha. Deixa eu puxar aqui. Ah, e a galera que tá chegando aí agora, galera, por favor, adiciona a gente no bin aí. Ah, e mais uma coisa, tá dando eco ainda, cara. Parede reforçada! Tá dando um eco aí, não sei qual... Vê, quem tiver HTV, abaixa um pouco bem. Se tiver muito alta a TV, ela dá um eco. O que você tá vendo, mano? E a TV, eu deixo a TV no mundo pra jogar. Oh, pra mim também tá tipo a tela do carrinho de toda brilhada. Cinco segundos. Tchau, carrinho da Twitch. A parede foi reforçada! Deu dois pares, gente. E tá destruindo esses. E tá para aí, gente. Droga, droga. Opa! Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Boa aí, segura aí. Mas é mó boa aí, é mó boa aí, que dó. Vai dar a cara assim, vai de peitão aberto, peitão aberto. Ó, tem neguinho. Dando metralha, suas costas aí. Dando metralha, suas costas aí. Ó, tem aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. Ó, tá aí. Ó, tá aí. Dark, dark. Dark, dark. É, ó, aqui, ó. O cara estourou, estourou, estourou. Nossa, eu tava... Nossa, eu tava... Atirando no cara e o cara não morreu, mano. Atirando no cara. Ele, ele, ele. Marcos, marcos. Nossa, nossa. Nossa, que atinetei, velho. Ainda reto, a gente não viu, ó. Vai, sim, hein. Vai, sim, hein. Vai, sim. Vai, sim. Vai, sim. Olha lá, o mapa é geral, cara. Tá lá, o mapa é geral, velho. Não dá nada, não. Não dá nada, não. O Jolus tá bolado. O Jolus tá bolado. Mano, como tu tá aqui, o Jäger tá, mano? Deixa eu ver os comentários como é que ele tá aqui. Deixa eu ver os comentários como é que ele tá aqui. Tá de segurança, tá de segurança. Entendeu? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom viver, bom viver, bom viver. Bom viver, bom viver. Ó, galera. O pessoal que tá aí junto com a gente aí, por favor. Tem um link na descrição aí do BIM, que é o novo sistema de live. E a gente vai tá fazendo live lá direto. Então, eu espero vocês lá, curtindo e seguindo a gente. Basta seguir e a gente vai fazer live direto lá. Vai fazer live direto lá. Tá lagando bonito, hein. Tá lagando bonito. Achei que ele ia ficar jovem. Deixa eu ver quem que tá pra dede... Peraí, deixa eu escolher o rei. Deixa eu ver muito mais. Ver se tem mais alguém pra adicionar aqui. Tem mais alguém pra adicionar aqui. Ah, e mais uma coisa. Quem que vai... Quem que vai pegar o... Deixa eu ir de termite na próxima. Viu, galera? Viu, viu, galera? Quem que vai pegar o sexta-feira 13? Eu. Eu. É, nós vamos fechar umas partidas. Não, ele vai sair amanhã. No Facebook, nós vamos lançar dia 1 de junho. Vai lá lançar amanhã. Vai lá lançar amanhã. Hum, sem nome. Caraca, amanhã. Acho que eu vou pegar ainda. Jogo de maneiro. O Dead... O Dead by Daylight. É, o Dead by Daylight, ele vai sair dia 26 de junho. O drone localizou uma bomba. Nossa, nossa. Mas o sexta-feira 13 é a mesma coisa, cara. O sexta-feira 13 é a mesma coisa, cara. Caraca. 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 É a mesma coisa, cara. Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. O poder de fazer foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e se ative. Nossa, que risco. Tem inimigo do lado de fora aqui. Ela tá atacando. 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 O problema é onde ela atacou, né? Ela tá atacando. A cortada da zona de explosão. Tá, peraí. Nossa, não reforçou. Nossa, não reforçou. Agora eu ferro. Agora eu ferro. Perde aí, João. Perde aí. Olha o glass. Tem um glass. Tem um glass. Tem um glass. Perde aí. E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? Ah, o cara veio por trás. Saiu pra fora do negócio lá, mano. E aí, Homem-Aranha? Egg Gamer, salve! Tamo junto! Tem metralha! Olha lá, o cara veio pelas costas, não é assim não, mano. Cuidado, cuidado! Tá vindo, tá vindo! O resto tá ali, o resto tá ali! Vescaso, vescaso! Tem outra aí, tem outra aí! Ah, as costas! Tranquilo! Caramba, galera! Os negócio aqui tá chique, hein! O desativador foi desabilitado. O desativador foi destruído. A missão falhou. Caramba, tá infectado? Pra mim, ele bateu umas 20 vezes nessa... Eu tô alagada. Eu tô alagada. Mano, bateu umas 50 vezes no bagulho, pra ele não quebrar. Eu falava, mano, esse defuser é do quê? A gente tá ligado? Ah, tá bom, já vou pegar o Therma, Therma. Vamos deixar a gente ver. F***! Usar quantos personagens que tem? Solta o defuser aí, Tweet. Não tinha nenhum pra usar, vou ter que ir de recluto. Solta aí, Tweet, o defuser. Pessoal, fica bravo, vai! Caruso, Caruso! Caruso! Eu vou ter que ir de recluto. É meu, é meu! É isso aí, é meu! Desorta, é meu! Vai ser quanto tempo, vai! Vai ser quanto tempo de lá, vai! Não sei, vamos ver. Que até a hora é cansar aqui. Vamos lá, galera! Vamos! A Mudo! A Mudo! A Mudo! O cara é boa! É pro atuante! Guarda atrás dozão! Quer gravar aqui ou está na área? Você tá lá? É, eu tô precisando fazer live de arte também, Então... Atrás do bão, atrás do bão Você me chama pra LiveJive? Cinco segundos Ué? Se celebrar, você me chama pra LiveJive? Consegui me organizar uma bomba Chama a nós, valeu Não, não, eu vou chamar a geral, fi Eu tenho que tirar, eu vou tomar Eu já tenho, achei Ficou com classe errada, mano Eu não queria ir, né Preparando o protetor móvel Vem lá agora Vamos abrir aqui em cima Reinstalando Caraca 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 Olha o Donizete Tá Tá parrudão, hein Tá parrudão Meu Deus, não achei ninguém até agora Os caras acham Os caras são ninja, né mano Os caras são ninja, né mano Tá em cima Eu sou tudo ninja, tudo, cara Ô... Nictons game, eu jogo com os inscritos A galera que tá aqui é tudo inscrito, cara A galera que tá aqui é tudo inscrito, cara Vou adicionar o pessoal aqui Vou adicionar o pessoal aqui Ele é grupo que é a melhor coisa que você podia ter feito Eu ia voltar O pessoal que tá pedindo pra me adicionar aí O pessoal que tá pedindo pra me adicionar aí Gostou, né Caí? Gostou, né Caí? Gostou Olha lá E você? E você? Vou de recruta de novo Caraca, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Que? O pessoal tá... Tá pegando só os... Tá deixando só o recruta ali Caraca mano Eu também Só tô usando recruta Vamo ver, cara Nossa, o Fábio cê tá precisando melhorar, hein? Egg Gamer, salve Metralha Tamo junto, salve pra ti, é nóis Salve pra ti, é nóis Salve pra ti, é nóis André L Santiago, salve, tamo junto Salve, tamo junto Colocar barricada Vamos de Hot Wheels então, né? Pronto, coloquei minha barricada Ô Metralha, se eu uso sensibilidade padrão É, padrão É, padrão Ai, que habilidade, por isso que ele Tem que aumentar um pouquinho, né? É, mas é isso Se eu aumentar, eu acho que o bagulho tá louco, amor Se eu aumentar, eu acho que o bagulho tá louco, amor Se eu aumentar, eu acho que o bagulho tá louco Se eu aumentar, eu acho que o bagulho tá louco Incessão em 5 segundos Do jeito que tá aqui, eu já tô apanhando O jeito que tá aqui, eu já tô apanhando Então 35 é nosso Nossa Isso, cara Nossa, eu nem lembrei do respawn Já deu uma de louco Já fui lá, o cara ficou só no respawn ali Só esperando Não Não, mas tá certo, mano Tá usando o que tem no jogo Não sou muito, não Meu Deus Já fui aqui também Já entrei, já entrei Tô vendo, você tá meio parradão Tá meio nervoso Inimigo 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 do lado de fora Galera, vocês tão vendo que eu tô aqui, ó Tá Carga demolidora preparada Deixa eu ver aqui Tênis 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 Você acha que os seus amigos Têm mais PS4 Que os dois são bons São dois ótimos consoles, entendeu? Tá pra direita aí Acionando o trono de choque Tô passando direto por você Mano, esse daí Esse dia aí é muito grande Só vai, tá trono Tá de fora Você vai durar aí Você vai durar aí Tá bagando com a beleza E aí, qual é que é? Boa! Boa, pode entrar, eu falei, o grupo está acessível para os inscritos, cara. Os caras dão aula. Solta o defuser aí, Master Pond. Matheus Rennes, chama aí, está aberto, cara. Ô, metralha, você assistiu com o spawn? Oi? Oi? Você assistiu com o spawn kill? Ah, mas é louco, eu falei, oxe, eu nem dei o tempo, nem dei o olhar para o lado. Você é louco. Eu sou a leve Flaudinha ainda. Cara, essa mina aqui que eu estou jogando, ela é pesada pra caramba, mano. Onde que é? A parede foi reforçada! Os inimigos acharam uma bomba, preparados para o ataque. Mano, eu vi muito... Agora os que é, porque eu... Agora os que é, Twitch. Corre, 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 corre. Não, 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 não. Restam 10 segundos. Agradeço. Só mais 5 segundos. Ô, metralha, quando você vai abrir uma caixa postal? Já está aberta, já. Ó, galera. Não, não. Ó, já, já tem. A caixa postal já está aberta, já. Se quiser mandar um jogo, um PC novo, para mim não ia, não. Estou precisando de um PC urgente, cara. O meu está regando. Estoura os... 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 Ah, eu jogo claro, eu jogo Ah, eu jogo claro, eu jogo Ah, eu jogo claro, eu jogo claro O que é isso? Caraca, caraca Caraca Mas que eu vou na frente Oh, ele detecta o meu dedo Ah, o que é isso? 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 Caralho Ah, mano, o cara tava de escudo Oh, o metralha não anda no escudo, velho Como é isso? Você tava correndo, cara Caralho, tava de escudo, o outro pegou pelas fora O metralha desinou no escudo, velho Colou, mano Ganhamos Ganhamos Nossa, mano, a metralha não funcionou E esse carrinho? Ah, que legal O André Santiago Falou pra gente jogar depois um arco Vamos jogar, cara, depois aí, vamos marcar E aí, metralha Quando a gente ia jogar arco também, velho A gente ia jogar arco também, velho